Quando todos os tucanos, os gridos e os bentivis Voarem na sua varanda, fazendo o mundo sorrir E ouvirem o fim dessa canção Que eu fiz pra você vão saber então Que a minha maior alegria é Quando todos os tucanos, os grilos e os bentivis Voarem na sua varanda, fazendo o mundo sorrir E ouvirem o fim dessa canção Que eu fiz pra você vão saber então Que a minha maior alegria é Tua liberta Tua liberta Tua liberta Tua liberta Quando todos os tucanos Os grilos e os bentivis Voarem na sua varanda Fazendo o mundo sorrir E ouvirem o fim dessa canção Que eu fiz pra você, é bom Saber então Que a minha maior alegria É bom Que eu fiz pra você, é bom